Olá, meus amigos e minhas amigas, essa semana nós estamos conversando no canal sobre ansiedade. Você alguma vez aí, eu te pergunto, já se sentiu ansioso ou ansiosa? Se interessou pelo tema, confere com a gente lá no canal. Olá, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Silvia Basconcelos, eu sou psicóloga clínica e hoje eu venho conversar com vocês sobre uma palavrinha que é tão usada aí na sociedade, né, por todo mundo. Ansiedade. Você alguma vez na vida já se sentiu ansioso ou ansiosa? Para e se pergunte. Quando eu falo de ansiedade, eu estou dizendo que a ansiedade nada mais é do que o nada. Como assim, Silvia? É o nada. É o nada que você sofre pelo futuro, o futuro que não chega e você sempre fica naquela situação ansiogênica que a gente diz dentro da questão da psicologia ou até da psiquiatria. Você fica muito ansiogênico, vamos supor, para uma prova que você vai fazer ou um encontro com o namoradinho ou a namoradinha ou de repente um baile maravilhoso que tem que fazer que a galera está marcando para estar se encontrando. Então você fica ansioso. Só que assim, Silvia, em que momento a ansiedade é legal? Nesses quesitos que eu te coloquei, né, vamos supor, para uma festa. Você está ansiosa, né, com a roupa que você vai usar para a festa, com quem você vai encontrar lá. Aí essa ansiedade seria saudável porque é um movimento aonde você está tendo com você mesmo de estar tendo cuidados. Quando eu digo cuidados é de se arrumar, de ver qual é a roupa que você vai usar. A ansiedade, ela já não é saudável no sentido quando ela te atravessa e ela te causa um sofrimento. Quando eu estou falando de sofrimento, entenda. É aquele sofrimento onde você não consegue dormir, você já não consegue comer, você já tem todas as suas atividades físicas e mentais, ela já é atravessada por essa situação. Aí nesse quesito eu te coloco que já não é saudável. Tem pessoas que tem um transtorno de ansiedade que aí precisa da medicação. Silvia, como assim precisa da medicação? Precisa para tirar os sintomas. O que é o sintoma? É o taquicardia, a sudorese, você fica com as mãos frias, os pés frios, você tem a sensação de falecimento, de morte mesmo. Então a medicação ela entra nesse sentido para tirar esses sintomas. Só que a causa da ansiedade para você tentar trabalhar com você mesmo, você vai descobrindo a psicoterapia, quando faz esse atendimento conjunto, psicólogo e psiquiatra. Aí você tomou a medicação, você está fazendo o seu tratamento, você procura o psicólogo. Você vai fazer, iniciar sua psicoterapia e entender os motivos e a causa que fez você ficar ansioso no quadro patológico. E você tentar conseguir administrar na sua realidade e na sua vida também, de que maneiras pode ser saudável você lidar com aquela situação. Você pode me perguntar, tá Silvia, descobri que eu estou ansioso, mas eu não quero tomar medicação. Se você tiver, eu volto a dizer, num grau onde você não tem controle da situação nenhum e está te gerando um sofrimento, você precisa fazer o uso da medicação até equilibrar e depois você faz o que a gente diz dentro da psiquiatria, o desmame. Você vai tirando a medicação devagar e isso conforme o psiquiatra for te orientando, a cada consulta ele vai estar te repassando o que você precisa fazer realmente. Mas lembrando aqui que a ansiedade não é pitiar nem frescura, muito pelo contrário, é realmente uma patologia onde precisa ser vista de uma maneira clara e digna. Estamos no janeiro branco aí também com a conscientização com relação da questão da doença mental e os problemas mentais também. Então fica aqui a minha fala para vocês, meu amigo, minha amiga aí do outro lado. Show preconceito, precisamos olhar a questão da saúde mental como uma situação realmente séria, sem questão de preconceito, sem questão de botar a pessoa que está passando por uma situação como essa para baixo. Legal? Então eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre isso, coloco a conscientização para você aí do outro lado, para você olhar realmente a questão do janeiro branco e a questão da doença mental e os problemas mentais com uma situação também que precisa ser vista e digna de uma maneira saudável. Quanto à ansiedade, psicoterapia e procuro um psiquiatra para fazer o atendimento casado junto para ter um sucesso na questão, no caso, do quadro em si. Agora, se eu estou ansiosa em uma situação que não me atravessa a minha vida normal, beleza, sem problema nenhum, só tome cuidado para realmente você não conseguir ficar num grau master. Quando eu digo grau master, é você não conseguir fazer suas atividades que você precisa fazer. Ok? Eu espero ter esclarecido, meus amigos e minhas amigas. Estou morrendo de saudade, desculpa aí também com relação à questão do espaço, da gente estar colocando os videozinhos aqui no canal, mas é graças a Deus a questão do dia a dia, o corre-corre trabalho, trabalho, graças a Deus, mas sempre que der uma possibilidade, nós estamos aqui. Confere também o nosso Instagram, de vez em quando a gente coloca umas perguntinhas lá para fazer você refletir na sua vida, na sua realidade. Você pode conferir isso também no Facebook, lá na página do Instituto Silvia Vasconcelos. Corre, curte, compartilhe, é importante para a gente também aqui do outro lado saber que vocês estão gostando. Ok? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.